O que é o Solu Portugal? Senhoras e senhores, hoje vamos, ou melhor, vai-se cantar o fado. E vamos ter aqui uma boa voz do fado, vamos ter a Adelaide, que faz parte deste projeto que já existe há alguns anos, Mar e Fados. E é com imenso prazer que recebemos aqui Mar e Fados no nosso Solu Portugal, em direto para o mundo inteiro. Um pouco de fado para que o nosso fim de semana fique mais português, com sabor a mar. Vamos à música. Amém. 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 A nuclear no ator De quem são estas ideias Porque há a Amazónia Em todo o céu de gases Quem tu chamarei Ai, ai, choro da terra Ai, ai, choro da terra Ai, 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 choro da terra Ai, 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 choro da terra Que das guerras são escapatades Esburacando a nossa fé Ai, ai, choro da terra Ai, 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 choro da terra Ai, 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 eu, iải Ai 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 Fado, fado, com sabor a mar, ou neste caso, mar e fados, na belíssima voz da Adelaide Sofia e também destes músicos. E por isso mesmo tenho o prazer de chamar ao palco, aqui ao palco, ao nosso local, a Adelaide, aqui em cumprimento, e também o Alfredo. Como está, Alfredo? Tudo bem? Bem-vindos ao nosso Aulo Portugal. E uma guitarra, um fado e uma voz é sempre bom para começar o nosso fim de semana e, sobretudo, é sempre bom quando estermos aqui no Aulo Portugal, em direto para o mundo inteiro. Parabéns, parabéns por este projeto. Obrigada. Obviamente o Alfredo é a pessoa mais indicada, o Alfredo Paredes, para nos falar deste mar e fados, aliás, que já existe há algum tempo, não é? Só que acrescentamos a voz poderosa agora da Adelaide. Há quanto tempo é que existe? Este projeto há quanto tempo existe? Este projeto existe há, sensibilmente, seis anos. Embora o grupo tenha sido fundado em 1992, o grupo em si. Certo. Há 20 anos. Mais ou menos. Mas há seis anos, com a entrada da Adelaide a trabalhar connosco, foi uma mais valia e vimos que podíamos, nesse momento, dar pernas àquilo que pretendíamos, portanto, para o nosso fado. O fado do mar e fados. Entretanto, surgiu no nosso caminho algumas pessoas interessantes e importantes para nós que nos ajudaram a caminhar. Claro. Porque é certo que eu devo fazer aqui um agradecimento ao vivo, porque muitos músicos não têm o seguimento e o acompanhamento que são necessários para nos fazer avançar na nossa vida musical. Eu devo agradecer à Chuba de Sucessos e à Editora Espacial por nos terem dado a mão e, como é que eu digo, nos ajudarem a fazer o nosso caminho, ou o caminho que nós escolhemos para o mar e fados daqui para a frente. É sempre importante estar uma equipa, uma logística atrás, como nós dizemos, para que a máquina possa funcionar. É muito importante, porque sozinhos não somos nada. Sem dúvida. Portanto, na sua forma de fado, nós não podemos dizer que... Isto para nós é música. Não vamos rotular o género musical. Não temos essa pretensão. Temos a pretensão de fazermos a nossa música e o nosso fado. Isto é o mais importante. Nós somos portugueses, não é? Sem dúvida. Olha, e portugueses são os nossos compatriotas que estão do lado de lá a ver o programa. Para quem eu peço, liguem, estejam à vontade. Já sabem quais são os nossos números de telefone. Eles irão passar em rodapé 00351-214419876 ou 214419890. É importante e nunca é demais referir que são vocês que ligam e deixam o vosso contacto para a nossa equipa de produção ao entrar em contato convosco, para que não estejam a gastar dinheiro, obviamente, a ligar para o programa. Mas é com aménsse prazer que vos recebemos desde a Austrália, África, Europa e América aqui em direto no nosso Alô Portugal. E Adelaide, como é que foi o convite quando fizeram o convite para entrar neste projeto? Bem, o convite surgiu por acaso numa altura em que me convidaram para cantar o fado porque eu... Não era propriamente a tua referência, não eram as tuas raízes? Não, eu estava mais na música clássica mesmo e depois foi a experiência do fado e desde que experimentei não quis alterar. E cada vez mais aparecem novos valores, novos jovens, novos talentos a cantar o fado. É verdade. E não só desde que o fado se tornou património da humanidade, mas muito antes disso, cada vez há mais jovens a gostar do fado. Verdade, e ainda bem. E ainda bem, com votos talentosas. Onde há uns anos atrás, se calhar, as pessoas tinham algum... Havia alguma vergonha, digamos assim, os jovens a encantar algum fado porque isso era coisa dos mais crescidos ou dos mais antigos. E felizmente já não é isso. Pois é. Esse percurso musical vem de onde? Desde quando? O percurso musical vem desde... desde terra-idade, desde os cinco anos que comecei a estudar música, piano, depois o canto e depois então o canto lírico e depois então o fado. Portanto, é mesmo vocacionada para o canto lírico. Portanto, estávamos a imaginar aqui o Madeleine a fazer, enfim, um soprano ou o que quer que seja, na área da música erudita. Sim, também poderia ser, mas agora mais nesta área porque nada melhor que o fado, que são as nossas raízes, é a nossa canção e pronto. Claro. Que projeto também é este, com a voz agora da Adelaide, que mistura aqui uma série, pelo que podemos ouvir, uma série de sons tradicionais da nossa música, não é? Não temos aqui o clássico, clássico, clássico do fado, à guitarra e à viola, mas temos aqui depois uns arranjos musicais que compõem. A intenção deste projeto é que depois do fado passar a ser património mundial da humanidade, não é? Claro. Vão passar a existir no fado, com certeza, muitas fusões. E a nossa intenção é essencialmente fazermos o nosso fado, fado mar e fados. É a nossa forma de, ou pretendemos, que essa seja a nossa forma de estar no fado. E mar e fados porquê? São duas coisas que estão interligadas, não é? Estão muito ligadas porque há vários estudos que dizem que a música, de uma forma geral, vem da África, se não é bem da África, de uma forma geral, e o nosso fado vem do mar. Ou poderá vir do mar, ou de outro lado qualquer, mas a partir da virar do mar, pelo menos os estudos apontam nesse sentido. O mar é muito importante para nós. Nós somos de uma terra que está encostadinha ao mar. Vivemos com o mar, respiramos o mar, os penedos, os percebos, os caranguejos, vivemos essas coisas todas com muita intensidade. Vocês são de óbvio. Da Figueira da Foz. Da Figueira da Foz. Bela terra, onde se come o belo do peixinho, não é? Exatamente. Aliás, toda a nossa costa é fantástica. Desde lá de cima do Minho até o Algarve, até o Irreal de Santo António, temos uma costa fantástica. Bom, mas a Figueira da Foz também é conhecidíssima pelas... Enfim, pelo seu típico pescador artesanal e com aquele peixe maravilhoso. É uma zona excepcional para nós. Eu tenho que defender, eu peço muita desculpa, mas depende da minha zona. Cada um defende a sua terra. É uma zona excepcional para passar o verão, para fazer férias. Era uma grande distância, um balneário, nos anos 60, não era? Exatamente. Os espanhóis vinham nos primeiros casinos em Portugal, que é assim da Figueira, porque era invadido pelos espanhóis. As pessoas iam a banhos. Iam a banhos. Do interior. É muito bonita a Figueira da Foz. A Figueira da Foz é uma terra que tem tudo. Temos rio, temos serra, temos praia. O que é que podemos querer mais? Temos sol e temos inverno. Exatamente. E é muito cosmopolita em termos de cidade, muita agitação e muito movimento, mas depois há aquele lado ainda muito de aldeia. Exato. É uma aldeia em ponto grande, mas maravilhosa com pessoas excepcionais e maravilhosas. É verdade. Muito humildes. E quando fala nos pescadores, é muito interessante, porque sendo uma terra de pescadores, tem um comportamento. Todos os pescadores, de uma forma geral, ao longo da nossa costa, têm um comportamento. Para quem o visita, é muito afável, muito acolhedor. E a Figueira da Foz também é assim. E é por isso que nós gostamos tanto e defendemos tanto a nossa terra, as nossas raízes. Sem dúvida. Tem uma marginal fantástica. Uma marginal maravilhosa. Daí, portanto, o mar ali da Figueira, a Figueira da Foz, inspirou aqui a nossa Adelaide também para seguir a carreira musical. Também, claro que sim. O mar é muito inspirador. E ainda bem. Falamos da nossa costa, do nosso mar, mas vamos agora estar em contato com uma tela espectadora que também está do lado, do lado do Atlântico. Vamos até ao Brasil e tem, neste momento, a Maria Altofone. Boa tarde aí para o Brasil. Boa tarde. E como é que está a dona Maria? Eu estou bem. E vocês, a Figueira? Tudo ótimo por aqui. Ai, que legal. Estou com muita saudade de Portugal. Já estou aqui há 59 anos. Muito tempo, 59 anos. Eu sempre assisto o seu programa. De que região do Brasil nos está a ver? Eu estou em São Paulo. Estou na cidade de Guarulhos, a 7 km do aeroporto internacional. Muito bem. Portanto, está na cidade de São Paulo. Estou. Partindo de Santos? Não. Não, estou em São Paulo, perto do aeroporto internacional. O aeroporto dos aviões. Mesmo cidade de São Paulo. Guarulhos. Muito bem. E habitualmente vê o nosso programa. Vejo sempre. E nós agradecemos imenso a vossa participação e presença assídua aqui no nosso Alô Portugal. E qual é a sua terra? Eu ainda fui do tempo que eu vi de navio. Foi de navio. Eu fui do tempo da ditadura de Portugal, que nós passámos mal aí. E agora eu estou vendo a situação do nosso país e estou com muita pena dos portugueses. É, de facto, estamos aqui a passar algumas dificuldades e não podemos negar, nem como nós dizemos uma frase bem portuguesa, esconder um lixo debaixo do tapete, não é? Fechar os olhos. Não, é. Temos que acordar para a realidade. Mas, se Deus quiser, vai sair desse, que o nosso povo é muito garra. Acredito que sim. Eu vivo ao Brasil também e aqui na garra, graças a Deus, eu armei a minha vida. Já fui 5 vezes a Portugal. E qual é a sua terra? Agora não posso, porque eu já estou com 83 anos. Que maravilha, 83 anos. Já sou viúva há 8, agora, mas sempre estou com muita saudade aí. Tenho família em Alhos Vedres, tenho família na Figueira da Foz. Olha aí. E José Figueira, eu vou te falar onde eu moro, você não vai adivinhar. Conto lá. Eu vou falar a minha terra, você não vai adivinhar. Então fale qual é a sua terra, princesa. Estou de uma aldeia chamada Resgatados. Resgatado? Sim. Bonita, bonito nome ainda. E agora ia-lhe perguntar, ainda existe o Resgatado? Você não vai adivinhar. Claro, claro. Eu tinha todas as cidades, os patridos que estão por aqui. Mas o Resgatado é perto de onde? Da Figueira da Foz? Resgatados, vou te falar. Nós estamos Cantanhese. Ok. Ora Zede, Linede, Murtede, Bebedouro e ao pôr de Figueira da Foz. Ou seja, se é ali da zona... E antes de Figueira da Foz, depois de Bebedouro, tem o Resgatado. O Resgatado. Deve ser uma aldeia ali bem perto, ali na zona, enfim, de quem vai de Cantanhete para Mira. É, 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 era Zede. Provavelmente é nessa zona, Cantanhete, Mira, Tocha... Era Zede, era Zede. O comboio, quando ia de Coimbra para a Figueira da Foz, passava numa terra chamada... Tinha uma estação na embebedouro. Exato. Então, de embebedouro à minha terra são dois quilómetros. Diz a nossa atleta, perto de onde? De Monte Mor, talvez. Perto de Monte... Eu fico a 18 quilómetros de Figueira da Foz. Perto de Monte Mor, se calhar, dizem aqui os nossos... É, sim, sim, Monte Mor o Velho. Prata, prata. Era, era, a gente pertencia a Monte Mor o Velho para fazer a documentação. E ainda bem. Olha, é a primeira vez que nos liga aqui para o Alu de Portugal. É a primeira vez que o T para acertar. Então merece palmas. Obrigada, obrigada. Merece palmas. Muito feliz. Merece palmas. Aliás, merece palmas e merece um abraço canarinho, amarelinho. Obrigado e dê muita boa sorte. Está esta senhora que está aí cantando o Fado. Porque, infelizmente, no Brasil nós não temos mais essas músicas. Pois, mas... Mas o nosso... Eu ainda me lembro de assistir o Fado na portuguesa, no Portuguesa de Esportes, aqui em São Paulo. Eu ia assistir os portugueses e tinha um português aqui, me lembro de outro nome, se aquilo era Pereira. E ele fazia aqui um programa português e nós assistíamos muita coisa, era muito bom. Acredito que sim. Olha, Dona Maria, foi um prazer ter estado a falar consigo. Obrigado, o prazer foi meu. Muito obrigado. E que Deus abençoe vocês aí com muita saúde e muita paz e um bom programa para você. Muito obrigado. Olha, um beijinho enorme. Parabéns por este nosso primeiro telefonema maravilhoso. E sobretudo por esta bonita idade, 83 anos. 83. Já viu. E ainda vive com emoção este nosso Portugal. Ainda vi lá e fizem-lhe empurrada para aqui com o Salazar. Acredito que sim, acredito que eram tempos muito difíceis na altura. Era muito difícil. Também tempos muito difíceis na altura da grande vaga de imigração. Fiquei 12 dias dentro do navio para chegar aqui a São Paulo. Posso imaginar. Olha, um beijinho enorme. Obrigado. Também da nossa distância. Todos aí. Um beijinho enorme para a nossa telespectadora a ligar-nos do Brasil. Um primeiro telefonema, por acaso, bastante emotivo ao mesmo tempo, pela forma como esta nossa telespectadora nos falou. É o bom deste programa. É os convidados e a conversa que temos convosco, que isso ninguém nos pode tirar. Espetáculos, como é que tem sido? Agora, convinha, já andaram nas comunidades com este trabalho? Ainda não. Vamos começar. Este algum tem quanto tempo? Esse salvo está quente ainda. É? Acabadinho de sair do forno. Está quente. Esse salvo foi para as bancas, portanto, a 22 de outubro. Portanto, está nas RENACs desde o dia 22. Portanto, e agora vai ter o percurso normal de todos os trabalhos. Claro, as promoções. E as promoções e esperemos que seja abrangente a todas. Porque há uma coisa muito interessante no fado. Os jovens, os jovens, cada vez temos mais jovens a escutar o fado. Não é mentira nenhuma. E mesmo a interpretar o fado. Mas há ainda muitos e muitos jovens que não gostam de fado. E uma coisa, o grupo Mário e Fados fez, e a editora fez também, foi fazer uma auscultação a alguns jovens. E perguntaram se isto é fado, então eu gosto. Porque a maior parte dos jovens que não gostam do fado nem sequer se deram ao trabalho de escutar, vez alguma, o nosso fado tradicional. Portanto, não conhecem rigorosamente nada do fado. Não acredito. Estou a abusar um bocado, talvez seja um bocado exagerado. Mas quando o ouvem, que é fado, nem sequer vão. Embora agora, há uns anos para cá, talvez tenha havido uma grande evolução nesse sentido. Este CD tem um dos principais objetivos dele é alcançar estes jovens e trazê-los para o nosso fado. Valorizar o nosso trabalho, como é evidente. Mas acima de tudo alertá-los para o nosso fado tradicional. Não, mas é importante. E eu percebo, deixe-me dizer-lhe, Alfredo, um guitarrista ligado também a tradições familiares da guitarra. Convém dizer que está ligado familiarmente ao Carlos Paredes. Portanto, obviamente, o sangue, a guitarra portuguesa, corre-lhe nas veias. Mas consigo perceber, pondo-me no lado dos jovens, todos nós já fomos jovens, de que há uma altura em que nós não ligamos ao fado. É exatamente como diz. Nem queremos ouvir. Fado, não estamos para aí virados. Curiosamente, começamos a gostar do fado à medida que vamos crescendo, à medida que vamos... pronto. A velha máxima, quem nunca sofreu, não pode gostar do fado. Mas nós temos um princípio contrário. É assim, não é preciso sofrer para gostar do fado. Pois, porque o fado não é só tristeza. O fado é tristeza. Não é só tristeza, não pode ser. O fado também é alegre. Exatamente, também é alegre. Mas essa forma de visualizar o fado tem que mudar. O fado é música, como é outro género. Exatamente, como ao Jaze, como há, enfim, outros géneros musicais. Olha, vamos até a França. Estamos estados aqui à conversa. Vamos até a França e depois ainda vamos ver mais um tema. E tenho o Carlos, neste momento, ao telefone. Viva, Carlos. Boa noite. Boa noite, Zé Faralgueiras. Estamos com alguma dificuldade em ouvir aqui o som dentro do estúdio. Como é que está o Carlos? Bem disposto? Sim. Estou a gostar do seu programa. É a primeira vez que eu telefono para aí. Espera-se. É a primeira vez. Se é a primeira vez, tem... É muito simpático a falar, porque... Obrigado. Estas que você tem posto aí são muito também simpáticos. E gostava também de ver, uma vez aí, também no Alô Portugal, o Marco Paulo também. O Marco Paulo já cá esteve. Já cá esteve duas vezes até. Vamos trazê-lo cá um dia destes. Já percebi que é fã do Marco Paulo. E a chuva por aí vai? Muita, não. Não, não é chuva. São umas pinguinhas. Não, mas tem chovido. Aqui está uma equipe entrevoada. Não, por acaso também tem feito. Aliás, deixe-me dizer... Estava a brincar, obviamente. Mas durante esta semana, pelo menos aqui na área da Grande Lisboa, choveu bastante. E hoje, nas notícias, dão conta... Agora podemos ver, a seguir ao nosso programa, com a Clara de Sousa, que há muitas regiões do país que estão com algum sinal de alerta, sobretudo na zona de Castelo Branco, houve para lá uns furacões ou umas tempestades e na zona do Alentejo que até sobreiros foram derrubados. Mas pronto, é o tempo da chuva. Não há para aí grandes calamidades, mas estamos com o tempo de chuva. E por aí, em França? Muita trevoada, muito mau tempo. E de que sítio de França nos está a ver? Baiona. Sul de França, Baiona. Baiona na fronteira de Andaya. Exatamente, ali fronteira de França, Irun, Andaya e depois a seguir Baiona. E depois começa Bordeaux, Bordelos e essas zonas. Bordelos e tudo, sim. E já está há muitos anos? Eu estou há sete anos. Muito bem. E qual é a sua terra cá em Portugal? Viana do Castelo. Minhoto. Diga. É Minhoto, já deu para perceber que era Minhoto. Sou de Viana do Castelo. Bela terra, sim senhor. Bela terra ali de Viana do Castelo. Um grande abraço aqui do Figueiras para o amigo que nos vê em França. Portanto, desejo um bom programa. Muito obrigado. Ao caso, um grande abraço para si. E uma continuação... E bom fim de semana também. Bom fim de semana. Muito obrigado. Carlos Viegas, a ligar-nos de França, de Baiona, no sul de França. E telespectador que nos liga pela primeira vez e que está atento sempre ao nosso programa. Se as pessoas nos quiserem contactar, para onde devem fazer? Devem fazê-lo para editores. Tem página de Facebook. Também temos página de Facebook. Nós estamos a passar os rodapés. Se calhar muitas vezes as pessoas não sabem muito bem os sites, mas página de Facebook têm. Temos. A chuva de sucessos normalmente, portanto, é a empresa que nos agencia, portanto, e que nos faz a gestão, tal como a editora espacial também faz. O próprio Marifatos tem a sua página de fãs e tem a outra página que gera a página de fãs. Muito bem. Portanto, tem muitos contactos. Se quiserem procurar. Conseguem-se encontrar os contactos através da internet ou até mesmo dos sites que temos estado a passar aqui em rodapé. Posto isto, vamos para mais uma música? Vamos. Mais um fadinho, o que é que vamos ouvir? Vamos ouvir, eu ouvi o Mondego rezar. Olha, dedicado ao Mondego. Exatamente. Não fossem vocês da Figueira da Foz. Ao nosso distrito, nos Ferrar de Coimbra. Vamos sim senhor, uma zona muito bonita do país. Vamos então ouvir este fado, este tema, o Mondego? A rezar. A rezar. Vamos a isto. A Delaide e também o nosso guitarrista Alfredo. Preparam-se, podem ir, estejam à vontade. E estamos então com Marifatos aqui no nosso Alô Portugal, pela primeira vez, e a apresentarem este trabalho. Como disse o Alfredo, fresquinho, acabadinho de sair. Em direto, para o mundo inteiro, o Mondego a rezar. Capas negras, cabra usada, pedras regadas de história, o convênio que cuida a santidade. Eu vi o Mondego a rezar. Eu vi o Mondego a rezar. A noite do Mondego a rezar. Eu vi o Mondego a rezar. Aos pés de Santa Clara, que estão rogando milagres de pé. Eu vi o Mondego a rezar. Eu vi o Mondego a rezar. A noite do 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 Mondego a rezar. Eu vi o 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 Mondego a rezar. A noite do Mondego a rezar. Eu ouvi o monsego ressaltar Em noite do quarto do ar Eu vi como um grego ressaltar Em noite do quarto do ar Muito bem, sim, senhores. Tinha aqui um salerozinho muito apetitoso, como nós costumamos dizer Mas bem, bem português a falar deste monsego E sobretudo desta região ali de Coimbra Bom, está na altura o Alfredo É, obviamente, nosso convidado ali para estarmos a falar A Adelaide também, mas vamos apresentar a restante equipa Quem é que faz as honras da casa? Faço eu Aqui, portanto, neste... Cá está, é este aparelho que vai dando os toques diferentes também A sonoridade diferente ao fado Exatamente, da parte eletrónica E que fica muito bem, não é? Fica um arranjo muito bonito Como é que se chama? Bruno Bruno, há quanto tempo também neste projeto? Há cerca de dois meses, dois, três meses Ah, recente? É, é, recente Uma aquisição recente Portanto, isto agora convém é começar a andarmos pelo país inteiro E pela comunidade a levar este espetáculo Para além deste grupo, já tinha estado a participar noutros? Não, não, é a primeira vez Ah, é mesmo ligado à música? Não, ligado à música já tinha estado Como DJ Como grupo ia trabalhar música eletrónica a primeira vez E como é que se sente assim no fado? Enquanto DJ, normalmente temos sempre a ideia das discotecas e tudo mais Um som mais eletrónico E ia te pedir para vir, para virar um bocadinho lá para casa Isso, ficar mais composto, Adelaide, obrigado E fazer este género de música Ou dando este toque no fado É uma experiência Foi um desafio também Foi, foi, foi É uma experiência diferente As pessoas não imaginam as novas possibilidades do fado Ou da música tradicional portuguesa E aqui tenta-se cruzar um bocado Atrair outro público, um público mais jovem Também através de mostrar ao público mais jovem Que o fado também pode ter outras vertentes E também pode ter outros caminhos, outros arranjos Aliás, como toda a música Há vários tipos de música E podem ter caminhos diferentes Todos os tipos de música Sem dúvida, sem dúvida Parabéns, parabéns também por esta participação no elenco Aqui na Viola, digamos assim Zé Pedro Zé Pedro, de onde é que é? Já agora qual é a região? Da Figueira da Foz É tudo, gente da Figueira da Foz Portanto, também é da Figueira da Foz Lá perto De Coimbra De Coimbra Oh, tem mais encanto na hora da despedida Muita gente nos vê da bela cidade de Coimbra Portanto, da Figueira da Foz também Há quanto tempo neste projeto? Já há 13 anos Há 13 anos? 13 anos Portanto, significa que este mar e fado já existe De facto, há muito, muito tempo Como o Alfredo nos disse E que tem passado por aqui muitas vozes, não é verdade? E esta a mais recente aquisição foi aqui a da Adelaide Como é que é, enfim, também ver o fado Uma vez que vocês estão há mais de 13 anos Com este grupo Ver a evolução, enfim Que agora deram uma sonoridade diferente Sim, o fado já há algum tempo carecia de alguma evolução Estava muito agarrado ao que era feito Ao tradicional E nós ao longo destes anos Desde que eu tenho estado a trabalhar com o Alfredo Paredes Temos vindo sempre a tentar acompanhar Ou a tentar evoluir o fado de alguma forma De modo a tentar seguir um pouco as tendências Dos outros géneros musicais Portanto, para agarrar também mais público Exatamente De outras faixas etárias, não é? E ainda bem, parabéns pelo vosso projeto Nós vamos tendo a oportunidade ainda de ouvir mais um tema Para já convidávamos para sentar Vamos sentando E enquanto isso, eu tenho a Augusta ao telefone Que me liga de La France E alors, ça va, comment ça va, Augusta? Augusta, bem disposta? Tudo bem, Zé Está bem dispostinha? E aí tudo bem, como já habito Também, não é? Exatamente Olha... Já não nos ligava há muito tempo, Augusta Não Mas, de vez em quando E faz muito bem, Miguel? Atravessei um período um bocadito mal De maneira que não tinha moral, pronto Mas já está a melhor Ainda bem, é isso que nós queremos É isso que nós gostamos Olha, os meus parabéns aí para os convidados Ah, muito obrigado E boa noite também, Dan Augusta Como é que ela se chama, a menina? Adelaide Adelaide E eu digo menina porque ela podia ser minha filha Portanto, ela tem uma voz Talhada para aquilo que está a fazer Obrigada Mesmo mesmo Vocês têm um orgulho De falar da nossa terra, da Figueira Que é uma zona linda Que toda a gente devia ter Não é que sei dizer, não queria dizer em francês Mas diga em francês que nós podemos traduzir Orgulhoso Ah, muito bem E é verdade que o que disseram há bocadinho Em relação ao fado É um fado de canção Que também já ouve outros artistas que fizeram Há anos atrás E é sempre agradável para ouvir E chama A malta nova É normal que sim Sem dúvida, sem dúvida E Augusta, também sei que gosta de cantar um fadinho De vez em quando Não, às vezes um bocadinho É assim, quando está mais alegre Gosta de cantar um convívio Gosta de sempre cantar um fadinho entre amigos Porque tristezas não pagam dívidas É E se convém dizer É uma frase da Algebeira Como nós dizemos Mas de facto tristezas não pagam dívidas E se a Augusta não nos ligava há algum tempinho Porque estava um pouco em baixo Vamos lá levantar essa moral Olha, Zé Outra coisa Diga O que eu gostei É que normalmente Quando cantam o fado É o chalho preto Ela já cobrou um bocado Há partes da música Portanto Porque é uma variante do fado É fado Mas é uma variante É diferente E é bom ouvir Dá prazer ouvir Ela veio com o chalho vermelho Exatamente Mas esse chalho tem alguma coisa a ver com a Figueira da Foz Ou não Na Figueira da Foz também se usa o chalho É mais o avental Na Figueira da Foz É mais o avental Pois é o avental Mas sim, avental, bordado E o bordado tem a ver com a Figueira da Foz Muito bem Portanto Não temos um chalho preto Chalho negro Mas temos um chalho vermelho Ora bem O poema da canção que eu ouvi agora Do fado que eu ouvi agora É muito bonito Não sei quem é Se está aí o autor Mas Quem é que escreveu? Já agora Olha, uma boa pergunta para eu fazer ao Alfredo Quem é que escreve as letras e as músicas? E são temas marifatos São vocês, portanto É da vossa autoria São todos inéditos marifatos Muito bem Todos os temas do CD são marifatos E parabéns, parabéns Muito bem, Augusta Eu também digo parabéns Voila Voila Como é que se diz parabéns em francês? Felicitação Voila, d'accord Um beijinho grande para si Para vocês também Todos de bom E eles que continuam Que continuam Para a frente Para a frente Para a frente Porque vale a pena É um bom projeto Que vocês tenham E é o nosso fado De qualquer maneira Mesmo se há uma variante É diferente Ó Zé Lembra-se há um tempo atrás Que esteve aí um senhor Que cantava ao padre Acompanhado ao piano Lembro-me sim senhora Mário Moita Não me lembro do nome Mário Moita Pelo menos canta fada Acompanhado ao piano Que até tinha um chapéu Que até tinha assim um chapéu A infante É Mas uma coisa É que dá gosto Ouvir Sim Aliás O fado é muito bonito Agora Pronto Tenho estado também A falar consigo De uma forma Brincalhona Porque já a conheço também Já a conheço E já nos conhecemos No Minho No Minho Uma vez que eu estava Em espetáculo No Minho Estava lá Augusta Que veio ter connosco Não é verdade? Foi sim senhor Pronto E por isso Permite-me estar a falar Exatamente assim com isto Mas o fado fica muito bonito Quer ao piano Quer à guitarra Do momento em que seja fado É a maneira que me cantam E a maneira que me sentem Olha Augusta Uma beijoca enorme para si Para vocês também Tudo de bom Muito obrigado Augusta A nossa comentadora A ligar-nos E a dar a sua opinião Sobre de facto Os nossos artistas E é sempre um prazer Estar à conversa consigo E é muito bom Por acaso Tocamos aqui Num ponto importante Que é Vocês É tudo da vossa autoria Tocar ou arranjar Fazer arranjo de versões de fado Já existe Pegar num tema Que já foi famoso Da Amália Ou que continua a ser famoso E deturpar o tema Ou transformar o tema Numa coisa mais bonita Não deixamos de estar A deturpar o tema Sem dúvidas O tema foi Aquele tema foi construído Pelos seus autores Com determinado objetivo Eu não estou Em desacordo Que se transforme o tema Mas Nós preferimos Respeitar esses temas Tradicionais Tais como estão Originais Exatamente E criar outros Fazendo novas respostas E criar outras Outras formas De estar no fado Que é o nosso fado Fado marifado E por falar nisso Vamos ouvir mais um tema Pode ser O que é que vamos ouvir O que é que recomendam Lusa de hoje Ora muito bem A lusa de hoje Vamos a isto Marifados Hoje aqui no nosso Alô Portugal Muitos fados Obviamente as pessoas Fado é sempre um motivo Para estarmos À conversa com os nossos Telespetadores E vamos então A mais um tema E depois ainda voltamos À conversa Para nos despedirmos Cantar das ondas Travadas com o mar Beijo das marés Adensadas Roladas Redondas Apertado abraço Chegado às areias Douradas O cantar das ondas Travadas com o mar Beijo das marés Adensadas Roladas Redondas Apertado abraço Chegado às areias Douradas O silêncio Das promessas Entregos Abrindo do lente Se solveram Lutar das marés Paz Redupiar As areias Em noite Do par do luar Vem deus Apertado Apertado E o marés Ou o marés O marés O marés E o marés E o marés O marés Os marinheiros trocam fés Ajoelham nas soltas areias Suplicando o amor a alcançar Os marinheiros trocam fés Ajoelham nas soltas areias Suplicando o amor a alcançar O silêncio das promessas Entregues à brisa do lente Sussurraram juras de amor A maré das conversas De soltas correntes Que aporam a barca da dor O silêncio das promessas Entregues à brisa do lente Sussurraram juras de amor A maré das conversas De soltas correntes Que aporam a barca da dor Luz a doja Este tema de Marifados na voz é muito bem interpretado pela Adelaide e também pelos restantes músicos que tocaram este tema Obviamente este disco ainda está bastante fresquinho e ainda precisa ser agora promovido rolado andar na estrada Espetáculo Já tem assim alguma coisa agendada que possam pelo menos avisar ou ainda estamos só na fase da promoção? Estivemos em Barcelona? Em Ilhaida Estivemos em Ilhaida A Ilhaida? Onde é a Ilhaida? Barcelona Na Catalunha Na Catalunha Aqui nos nossos irmãos espanhóis Exato E como é que foi a reação? Foi ótima Foi espetacular É uma questão completamente diferente Pois é E temos a noção que as pessoas adoram o fado quando saem fora do país Eles pensam o fado por outra perspetiva E quando encontram uma forma de fado um bocadinho diferente estranha Estranha Mas depois começam a se similar e está bem E depois a nossa língua portuguesa tem palavras muito semelhantes ao Catalão Catalão, exato E há alguma semelhança até e se calhar até se podem identificar um bocadinho com Eles identificam-se muito com Portugal Muito com os portugueses e muito com o fado também Dos galegos sabemos isso, não é? Dos galegos sabemos que existem É a zona valenciana, não é? Portanto, a Valência, não é? Catalunha Pois, mas tem uma forma de falar muito específica É o catalão Os catalanes têm uma forma de falar muito Aliás, parecemos nós a falar Olá, bons dias Exato É bons dias Mais fechado Mais fechado é E pronto, sai fora do castilhano normal, não é? E daí eu estar a dizer quando nós temos algumas paciências fonéticas, no som das palavras é engraçado Quer dizer, esta foi a primeira estreia internacional? A minha foi E vocês não? Nós já tivemos Vocês já andam aqui na estrada há muitos anos, não é? Sim, já passámos pelos Estados Unidos em vários estados França, Alemanha, Bélgica, assim E aqui fica uma boa proposta para levar a junta das nossas comunidades este Mar e Fados para quem, obviamente, gostar da nossa música portuguesa com uma sonoridade um pouco diferente mais atualizada mas que não deixa, sem dúvida, de ser fado aqui está uma boa proposta para a nossa comunidade desde os Estados Unidos até a Europa passando pela Austrália enfim, pelo mundo inteiro onde exista um coração português e não só e não só aqui fica a vossa a vossa sugestão Venham mais vezes ao nosso Alô Portugal É importante se me permite dizer que nós não deixámos não abandonámos o nosso fado tradicional nos nossos espetáculos Continua-se a cantar o fado tradicional Exatamente e tem este acrescente com este projeto que torna o nosso fado e o nosso espetáculo com uma vertente nova e um bocadinho diferente Claro, claro Tem uma produção por trás o José Figueira sabe tem que ter tem que ter tem que ter uma máquina mas não abandonámos nem vamos abandonar nunca o nosso fado tradicional Claro, claro acrescentaram-lhe mais um elemento na música mais um som É mais um chamariz para aqueles que não gostam do fado que o Mele e que começam agora a gostar podem gostar deste trabalho e ele está nas bancas E parabéns Parabéns por este projeto chegámos praticamente ao final do nosso programa estamos a 30 segundos de dizer adeus foi um prazer estar aqui na vossa companhia Foi um prazer estar aqui na vossa companhia Marifados um agradecimento especial aos músicos neste caso ao Alfredo e também à Adelaide enquanto vocalista parabéns e que venham muitos espetáculos Muito obrigado Um grande abraço a todos os portugueses e disponham sempre que acharem por bem Ora bem, nem mais Ficamos por aqui e voltamos na próxima segunda-feira com mais um Aula Portugal Bom fim de semana Até segunda